Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse aqui é um voo de fim de tarde, no alto da serra de Caxambuna, BR-354 As imagens bem bacanas, eu gostei, um lugar bonito, pelo alto desses morros, aqui no sul de Minas Essa luz de fim de tarde que eu gosto tanto, que dá um contraste de luz e sombra, mais um pôr do sol maravilhoso Então resolvi até colocar o vídeo full, não vou nem cortar pedaços nenhum, vou colocar ele inteiro aí para quem gosta de apreciar essas imagens aéreas Agora apreciar esse fim de dia maravilhoso, com um coração cheio de gratidão a Deus por tudo que temos recebido nessa vida Um grande abraço e aproveitem essas belíssimas imagens aí do sul de Minas Um grande abraço e aproveitem essas belíssimas imagens aí do sul de Minas Um grande abraço e aproveitem essas belíssimas imagens aí do sul de Minas Um grande abraço e aproveitem essas belíssimas imagens aí do sul de Minas Um grande abraço e aproveitem essas belíssimas imagens aí do sul de Minas Um grande abraço e aproveitem essas belíssimas imagens aí do sul de Minas Um grande abraço e aproveitem essas belíssimas imagens aí do sul de Minas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto